E aí Murilão, que botinha top hein? Uhum Show de bola hein? Chuteira nova É Daqui a pouquinho a gente vai explicar o que aconteceu né? Por enquanto, o que você pode dizer? Você está com a perna Lesionada Imobilizada É, imobilizada Daqui a pouquinho a gente vem e fala aí, porque agora vai tomar uma injeçãozinha de leve né? Uhum Murilo pra ser tão feliz Chamou Sábado de gastar Vamos nessa Galera, estamos de volta aqui, agora com o pé imobilizado Murilão no carro, um pouco mais calmo, porque acabou de tomar uma injeçãozinha braba Braba Dolorida né Murilo? Muito nossa Explica aí, agora vamos explicar rapidinho o que houve aí Eu fui tirar a bola, aí quando eu fui tirar a bola, pus o pé torto, aí o menino foi chutar, eu fui tirar a bola né, aí ele pisou no meu pé, meu dedo, aí ficou segurando meu dedo e o meu dedo fez assim ó, aí entortou o dedo Então é isso aí Então é isso aí, bom, primeiro, beleza galera? Coloca o replay aí primeiramente pra gente ver o que que houve Vira aí? Então o que aconteceu? Murilo entrou numa dividida de bola e deu esse ruim todo aí, e a gente tá em Santana de Parnaíba, mais de duas horas de casa, a gente acabou de sair da ortopedia, tirou o raio e chutei, e aí o que aconteceu? X e não quebrou, beleza, mas é uma luxação, então ele vai precisar ficar 10 dias com isso aí, certo Murilão? E 15 dias praticamente sem jogar, tem que voltar na manha, né, vai ter que tomar remédio uns dias aí, não pode ficar deixando o pé pra baixo, enfim, aqueles cuidados pra quem já usou gesso sabe, o Murilo nunca usou a primeira vez, né Murilo? Então é isso aí, isso aqui é o Vovô Gazeta, daí que veio o Murilo Gazeta, esse é o Vovô Gazeta. Vamos aí, né? É, e a gente veio até aqui assistir o jogo e não deu muito bom. E não deu nada certo, mas isso tinha que acontecer, né? É, faz parte, faz parte do jogo. Futebol é um jogo de contato, não tem jeito, né? Então o que a gente vai fazer, galera? Vamos acompanhar esse dia de hoje aí, como que vai ser o dia do Murilo, com essa botinha top aí, né Murilão? Botinha do Chico Bento e vamos nessa, vamos acompanhar. Agora a gente tá voltando pra casa, pra casa da vovó, na verdade, e a gente continua o vídeo de lá. Então vamos nessa, continua aí que vocês vão ver o que vai rolar no dia do Zé Botinha. Vamos nessa? Um, dois, três e... Galera, agora a gente tá chegando na casa da minha avó, eu não sei o que eu vou fazer. Não tá muito quente o gesso, e tomara que não fique. Bora. Abra-te, César, amor. Ai, Murilo, vamos te mandar. Chegamos na vovó aqui, ó, tinha de nada, Alicinha. Teteu, você tá brincando aí, cara? A gente tá brincando de gestarando. Você viu como que tá o pé do seu irmão? Olha lá como tá o pé dele. Olha lá, olha lá. Primeiro desafio. Chão molhado. E aí, Murilão, como que a gente vai fazer agora? Coloca o pé no chão, o que tá bom, o que tá bom. Apoia aqui em mim, apoia em mim aqui. É, vai pulando aqui. Fecha a porta do carro. Amor! A mamãe vindo no resgate. Olha, que aconteceu com o meu amor. Ah, a bota do Chico perdendo. Meu coração de mãe, que aconteceu com você. Quem vai levar esse gorila no colo aí? Que aconteceu com você, amor. Quem vai levar esse gorilão no colo aí? Olha, a mamãe é fortuna. Eu vou morrer. Filma aqui que eu levo ele. Já aí que eu levo? Não, a mamãe já levou. Olha, Teteu, calma aí, Teteu. Vamos ler. Ah, olha a cara dele. Que dengue. Eu tá melhor, amor. Cuidado aí, vai cair, tem que engessar os dois aí. Eita, já começou os desafios aí, meu. Hoje vai ser o vlogão. Vai ser o vlogão aqui do enfermo. Ixi, e essa escada aí? Olha os desafios, olha os desafios. Eita, eu ganho. Coloca ele em pé aí, ele já pode pular. O que aconteceu, Teteu? O que aconteceu, Teteu? Olha o pé do... Vai, Murilo, já pode ir pulando. Esse aí tá aí, fica de boa. Já ajeitou aí o esqueminha, Murilo? Parece que ficou muito inchado. Olha, olha só. Deixa eu ver. Dói aqui? Dói aqui? Dói. Tá com medo? E aí, qual que é os primeiros socorros aí? Vai tirar o tênis com chulé? É, vamos tirar, né? Vamos dar um oi aqui pra galera. O Gazeta tava lá, vovó Tere, vovó Azul, tia Deia. E aí, Murilão? Tá emocionado do seu dia hoje? Que horas começou o seu dia hoje? 6 e 58. Não, começou 6 e meia da manhã. É. A gente foi lá pra Santana de Parnaíba. Você jogou quantos minutos, mais ou menos? 5. 5 minutos e já ganhou o presente. E aí, como que vai ser o seu dia hoje? Não sei. Mas eu vou sofrer. E pra tomar banho? Como que vai ser? Ela falou que vai ter que enrolar um monte de sacolinha pra não molhar. Não pode molhar. Jesus. E pra comer? Ah, eu como o cabelo. Ainda bem que não engessou a boca, né, Murilo? Se não, imagina engessar a boca como que ela vai pra comer. Então, beleza. Vamos nessa. Vamos acompanhar o que vai rolar. Ô, Murilão. A mamãe vai dar uma mimadinha aqui agora. Pode tirar. Pode tirar, Murilão. Nossa, olha só. Olha, meia tudo preta, chulesenta. E aí, Alicinha? Você já usou uma botinha top dessa aqui? Olha. Só que não colocou o gesso por fora, galera. Tá engessado, tá? Só que o gesso é por dentro aqui, ó. É uma tala, né? É uma tala. É uma tala de gesso. Entendeu? Então tá imobilizado aqui pro bichinho não se mexer mesmo. E aí, quem vai ajudar agora? Vamos inverter? Você leva ele? Leva pra onde? Leva pra onde, mamãe? Vamos tirar essa roupa aí? Trocar de roupa. Então... Não, vamos fazer uma mágica. Fazer uma mágica? A internet é melhor por causa disso aqui. Os vídeos do YouTube, um, dois, três e... Já chegou agora com a roupinha, exibindo o sovaco. Tá com preguiça, Murilão? Aham. Então, esse esqueminha aqui, ó. Vai ser o esqueminha que você vai ter que ficar uns dias, né? E eu vou ter que ficar assim na escola. É, na escola vai ter que apoiar. Aham. O único que você tá sentindo mais aí que é ter que ficar uns dias sem treinar, né? Aham. Então, eu vou ficar sem treinar no Pro Renato e no Liga. Aham. Caramba, mas faz parte, né? Qual que é a próxima parte do dia aqui? Agora eu vou comer. Então, vamos nessa. Vamos bater um rango aí. Aham. Tem um almocinho da hora na vovó hoje. Aham. Vamos almoçar. Vai no cavalinho do papai aí. Vai. Ai, ai, ai. Oh, vida. Oh, céus. Oh, azar. Será que eu vou aguentar para isso todo dia? Acho que eu vou fazer só hoje. Depois ele vai pulando, né? Para aguentar, né? Apoie aqui, ó O pé aqui, ó Tem que ficar com o pé pro alto E aí, ô canguru E aí, ô canguru Foi fácil, né, meu? Agora foi Agora foi molezinha Já pegou a mãe E o Teteu aqui Alice assistindo as capivaras na televisão Teteu Teteu, tem que cuidar do Tato Olha aqui Olha o pé Olha o que aconteceu Teteu Olha o pé dele O que aconteceu aí, Teteu? Ele machucou meu pé Mas onde que ele machucou? Aqui No jogo? É, sim O que aconteceu? Pisaram no pé dele? Fala, quem mandou ficar com o pé embaixo, né? Colocou um beijo Embaixo Dá um beijinho nele Pra ele melhorar Dá um beijinho de irmão É, então tá bom Desse jeito Não tem como não melhorar, né? Vai melhorar Com um beijinho desse De amor, de irmão Errou Vai, descobre O que tá rolando, né, o pezão? É esse É o passanel Quem disse que não dá pra brincar, né? É só brincar sentado O Teteu tá animado Teteu, o que você tá brincando aí? Ele vai descobrir É o passanel, Paulo Vamos ver se você acha É o passanel Então vai lá Acha aí Vai, agora é Alice Alice vai passar E aí, vocês já brincaram Isso aí, velho Essa brincadeira Coisa de véi, hein? Isso é coisa de véi, hein, tia? É que a gente tava fazendo A tarefa do Teteu Coisa de véi, hein, mãe? É que a gente tava fazendo A tarefa do Teteu Que tinha que fazer As memórias da minha infância Vixe, Maria Faz tempo essa infância Vixe, Maria Não, Teteu, aí, não Vem aqui, vem Vixe, Teteu Meteu um canguru aí Vai, ó, vamos passar aqui Na mão do Tato Será que é na mão do Tato? Aqui, aqui Tá na mão do Tato Quem que tá desligando? É você? Tem que abrir a mão pra... Pra ver... Tem que abrir a mão, filha Pra ela deixar passar Tá na mão, não Tá na mão de quem agora? E agora? De quem que tá? Errou Errou! Errou! E aí, o que tá rolando aí? Quem fez esse pãozinho top aí? Você quer com quem fez? Tia Déia E aí, Murilo? Aí dá uma reforçada, né? Top, né? Muito gostoso E aí, top um pãozinho aí Tá rolando um pãozinho aqui Será que o Murilo vai engordar? Não, Murilo Será, Murilo? Só assim pra ele engordar, viu? Porque não para quieto 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 Agora a gente tá contando o pãozinho de queijo ficar pronto Ah, tá, vocês estão contando... Ixi, vai rolar até pãozinho de queijo, meu Tá, a vovó tá fera, hein? 20, 28! É, filho? Eraca e Dona É... É isso aí, gente Galera, a gente saiu da minha avó A gente já tá chegando na minha casa E vai ter o último desafio O mais difícil fácil é tomar banho com esse negócio aqui ó E aí que você acha que tá consegue não porque se entrar água vai ficar com o pé fedorento chulesento imagina Mateu imagina o cheiro se molhar e derrete o gesso né Murilo não pode é mesmo né para tomar banho de banheira ficar só com o pé para fora boa ideia teteu será que o tato cabe na banheira sim meu aqui mamãe viu aqui você imagina o Murilo na banheira será pode dar certo esse negócio aí não hein melhor no chuveiro né a moça da enfermaria lá que fez o gesso lá da gessaria quem coloca o gesso é o que é gessero galera eu vou mostrar para vocês o o pé dele tudo embrulhado e vamos ver se deu certo depois a gente fala para vocês a gente vem com a imagem do do pé tudo embrulhado e depois a gente vê se deu certo não deu vamos nessa vamos nessa galera vamos nessa vamos nessa o pano o pano o pano o pano então vai colocar o pano por baixo com muito cuidado a cola mais agora tem mais uma coisa para colocar cola cola fita você é meu assistente pega o saquinho aqui ó e eu vou apertar aqui e amanhã com o queijo ralado aqui cheirinho de queijo ralado tá chulesento já hein ah eu sei porque tá chulesento porque saiu direto do jogo e colocou isso aqui aí você imagina como que vai tá isso aqui daqui 10 dias agora eu vou cantar música canta a música aí para passar o queijo ralado aqui e aí 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 eu acho que foi galera É claro que a gente não vai arriscar Enfiar isso aqui na água Deixar meio de longe assim E a gente já vem pra ver se deu certo Se deu certo ou não deu Bora Bora Banhinho tomado E aí Murilo, foi difícil? Muito fácil E a melhor ideia foi a do Matheus Qual que foi a ideia do Matheus? Tomar banho na banheira Vocês lembraram, né? Galera, ficou muito simples Ficou muito simples Porque ele apoiou o pé em cima da banheira Então a água não escorreu Sequinho Sequinho, sequinho Então quem tiver banheiro em casa Hashtag Hashtag fica a dica Não joguem os banheiros fora, galera Ou peguem pra estada da vizinha de alguém Porque ficou da hora, hein? Um dia a gente pode precisar É isso aí Então Murilão, primeiro dia Top Conseguimos passar com sucesso, certo? Espero que a galera tenha gostado E meu, acompanhar nosso dia hoje Um pouco do nosso dia, né? Então galera, se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho da notificação E segue a gente na rede social E um, dois, três E fui Hashtag banheiro Tchau 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 I got reason if they want to go.